Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo eu estou aqui para convidar vocês para participar da leitura coletiva de Flores para Algernon. Sim, gente! Nós vamos passar o Beijo Carreiro chorando juntos! Quem amou? Bom, Flores para Algernon é um dos livros mais populares que eu conheço e meio unânime a opinião sobre ele. É tipo, é lindo, é emocionante, todos devem ler e etc. E ele foi então o livro escolhido para leitura coletiva minha e da Carol, do Garota do Vlog, durante o mês de fevereiro. Então a gente vai ler esse livro aqui juntos e chorar juntos e se emocionar juntos. Para quem não sabe como funcionam as nossas leituras coletivas, a gente basicamente define um dia de começar e um dia de terminar pensando ali em como ficaria confortável baseado no número de páginas do livro e tudo mais para que todo mundo possa ler e no final conversar sobre. Não tem cronograma diário e se você quiser conversar com spoiler no grupo tem que avisar, tem que mandar em áudio, tem que enfim, fazer algum paranauê para que as pessoas não tenham a sua experiência de leitura estragadas. E o nosso grupo é no WhatsApp. Se você quiser participar dessa leitura, o link vai estar aqui embaixo na descrição do grupo e também para você adquirir o livro. E assim, o livro em e-book está disponível tanto no Kingdom Unlimited como no Prime Reading. Então assim, não tem desculpa neste universo para você perder essa oportunidade. Para quem não sabe do que se trata, Flores para Alger não vai nos contar a história do Charlie. O Charlie é um rapaz que tem deficiência intelectual, então ele é neurotípico e ele vai entrar ali num experimento que vai aumentar o seu QI. A partir daí ele vai então ter, né, ficar mais inteligente, ter novas percepções sobre as relações sociais e tudo que acontece ao redor dele. E esse aqui é um livro que dizem que é muito emocionante por conta das coisas que o Charlie passa, as coisas que ele começa realmente a perceber. E o livro inteiro é contado em formato de diário, por isso também que a gente não consegue fazer ali um cronograma muito divididinho, porque é um texto corrido só com as datas ali separando. Um alerta caso você vá ler o e-book e caso esteja escrito que tem problemas de qualidade relatados, é porque o Charlie, por ele ter essa deficiência, ele escreve bastante errado. E como o livro é um diário dele, então ele acaba escrevendo bastante errado, tipo, faço com dois S e coisas do gênero. Então não estranhe, não é problema do e-book, é o livro mesmo. Esse livro é considerado um clássico da literatura norte-americana e já inspirou inclusive um filme, que se chama Os Dois Mundos de Charlie e também um musical da Broadway. Gente, eu tô muito animada pra ler esse aqui, eu acho que vai ser uma leitura incrível e vai ser ótimo poder fazer uma discussão sobre ele. A leitura então vai ser feita do dia 12 ao dia 26, são aí 14 dias, pra um livro que é tranquilo e aparentemente viciante. E tô preparadíssima pra chorar horrores. A discussão do livro vai ser só no final do mês, como eu falei. Aqui no meu canal vai ter uma live, então se você já leu e porventura quer participar da discussão, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações pra você não perder, porque eu vou divulgar a data, vou programar a live, tudo certinho, uns dias antes, pra você poder se programar pra participar com a gente. Então se você for participar, já entra aí no grupo e deixa nos comentários, estou participando. Se você não for, como eu falei, se inscreve no canal e fica de olho pra quando sair o videozinho, já ativa as notificações pra você não perder de jeito nenhum. Tá bom? Tô contando com a participação de vocês, hein? Essa discussão não vai ser a mesma sem vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês participem com a gente, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!